Profissão Perigo, MacGyver! E começa agora mais um programa Antigo Visor! É isso mesmo, gente! Estamos de volta aqui, direto do carro, trazendo aqui pra vocês uma coletânea de carrinhos aí da série da Greenlight, principalmente a Greenlight Hollywood, compilado de várias coisas que já saíram, que eu consegui e que eu considero as mais importantes. Eu não peguei as séries fechadas desses lotes, eu peguei os carrinhos que mais me interessavam. Colecionar carrinhos temáticos vai te levar, assim, a um universo infinito de veículos. Aqui está uma seleção do que tem de melhor pra você colocar na sua coleção, beleza? Pra dar uma ajudada aqui no Antigo Visor, você só precisa assinar o canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e ativar o sininho aí pra receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Beleza? Valeu, meus queridos! Beleza, pessoal! E aqui está o primeiro dos carrinhos aqui da série da Greenlight Hollywood. É um 1941, militar e 1,5, né? No caso, meia tonelada, 4x4. É um carro aí construído por Stacy David, em cima aí de um carro militar mesmo de 1941. Ele foi produzido aí para uma série de televisão, né? National Sindicato TV Show aí, Stacy David's Gears Z, um Monster Truck. Vem aqui falando assim, GTR Rock. Ele foi construído todo de alumínio, 605 CI. Uma máquina de 850 horsepower, uma suspensão aí customizada, 54 aro do pneu. Traz o espírito americano aí, né? Principalmente da guerra, né? Dos campos de batalha de Bunker Hill to Normandia. Paga aí um tributo a todos os soldados que certificaram sua vida para a liberdade da América. Desde 1776 do ano de 2016. E como eu disse, aqui o primeiro que eu estou trazendo é da série 15. Olha isso, que coisa bonita. E está vendo que ele vem até com uma pazinha aqui, né? Para você fazer escavações e tudo mais. Vem com um desenho na traseira. A suspensão dele é maravilhosa, muito bonita. A frente também. É que fica difícil de vocês verem, porque as embalagens da Greenlight, elas costumam refletir muito. Mas aí, beleza. Esse é o primeiro dos veículos. Vamos passar para a outra aqui. Esse daqui é da série do MacGyver. Que eu até brinquei no começo. É 1967 Jeep Wrangler. YJ, ele vem como série 16. É o MacGyver, né? Todo mundo já sabe. Era um agente secreto aí, que tinha mil e uma habilidades, né? Ele conseguia se safar com poucos materiais. Por exemplo, que a turma sempre brinca. É um clips de papel e um chiclete, né? Ele conseguia resolver qualquer problema. E esse aqui é um Jeep, um dos Jeeps icônicos que apareceram na série. Juntamente com o Jeep, um 1987 Pontiac Firebird. Todo estiloso, todo customizado aí com adesivos. E já aí, se você perceber, ele já é da série 17. Então, repetiu aí o MacGyver nessa série. A parte de trás não muda nada. Tudo igual. Se eu não me engano, esse carro ele apareceu em um episódio específico que o MacGyver faz uma competição aí. O Jeep é mais fácil aparecer ao longo da série. Mas também é icônico e merece estar na sua coleção de MacGyver. Outro aqui interessante é o 1956 Ford F100. É da série The Andy Griffith Show. Ele vem aqui pela série 16 também. Não vem muita informação sobre a série. Mas o que me interessa é esse veículo que está maravilhoso. Olha isso, as cores dele. Ele vem aqui com uns manchadinhos. Provavelmente não era um dos carros mais icônicos da série. Mas vale a pena você ter esse veículo por si só. Pelo próprio veículo. Porque, meu, é uma Ford, cara. É uma Ford F100. E essa picape é muito linda. Muito melhor do que as que aparecem na Hot Wheels. E ainda por cima fez parte de um show aí. Não fez parte da minha infância. Mas talvez de você que está assistindo possa ter feito. Agora, esse sim, esse é um carro que fez parte da minha adolescência aí, né? E do meu imaginário. É o carro do Matrix aí. É o 1965 Lincoln Continental. É onde é a primeira vez que o Neo dá uma voltinha pelo mundo virtual. Depois que ele descobre a verdade. E o Morpheus leva ele junto com a Trinity. Os dois ficam lá perguntando sobre a questão do escolhido e tal. A Trinity dando mole lá pra ele. Falando que está apaixonada pelo escolhido. Quer dizer, ela não fala nesse momento. Mas, enfim. Então você tem aí um carro icônico. Tem uma grande importância durante a trama. Eles vão lá falar com a Oráculo. Pra saber mais detalhes. Mas a cartela aqui vem só assim nos tons preto e verde. Não vem muita informação. A não ser o fato aí de que é o de 2017. É da série 17. Então já estamos avançando um pouquinho. É maravilhoso. Principalmente pra quem curte aí o Matrix, né? Então você... Ah, eu gosto só de Matrix. Então pega esse carro aqui. Esse aqui é extremamente fundamental. Eu diria que se você tivesse que pegar algum carrinho só desse lote que eu estou mostrando. Pegue esse. Porque, ó. The Last V8 Interceptors. É o 1973 Ford Falcon XB. O que é isso? É o carro do Mad Max. Só que não veio aqui escrito em cima por questões de direitos autorais. Provavelmente eles não conseguiram a licença do Mad Max. Mas a licença do carro, né? No caso aí que vem com a Ford, eles conseguiram. E está igualzinho. Igualzinho. Vocês vão ver depois fora da embalagem. Olha isso. A lateral dele. Meu. É maravilhoso o carro do Mad Max. Não sei se já saiu em outras versões aí. Em terra, não sei o que. Vale a pena você dar uma pesquisada. E aí comente embaixo o que você acha. Não veio mais nenhuma informação, né? Obviamente porque não tem nada falando do Mad Max. O que é uma pena. E esse carro também já apareceu aí nos remakes. Acho que todos os filmes do Mad Max ele aparece. Então, beleza. Maravilhoso. E você tem que ter isso daqui. O outro carrinho aqui que eu peguei mais pelo carrinho em si. É da série Hunt. É Rick's Hunter 1978 Dodge Monaco. Verde desse carrinho. Tá maravilhoso. Instrumento grande e comprido. E aqui ele comenta um pouquinho, né? Brevemente sobre a série. Ele fez parte já do pack da série 18. Rick Hunter é um renegado policial aí. Que quebra as regras e traz a justiça com as suas próprias mãos. Parceiro com a igualdade, não sei o que. Ele resolve aí os crimes de Los Angeles. Vamos resumir a história aí pra vocês. O carrinho é maravilhoso. E eu acho que vale a pena ter na coleção pelo carrinho. Depois nós vamos ver melhor ele fora. Esse sim também é muito legal. Já tem um outro carrinho que eu não peguei. Que aí é o Big Libowski. The Dodge 1973 Ford Grand Torino. Ô, Torino. Sempre aí. Cônicos. Olha como ele vem todo manchado aqui. Maravilhoso. Vem até com a plaquinha aqui. Big Libowski. Também é da série 18. Comédia, tá? Envolve uns amigos aí que jogam boliche. Personagem de Libowski. Tem o ator que faz o Fred do Flintstone. Tem esse cara aqui também que é um puta comédia. Mano, vale a pena assistir esse filme. E esse carro é muito icônico no filme. E existe a van também. Que saiu pela Greenlight Hollywood. Não peguei ainda, mas pretendo pegá-la. Duas surpresinhas do vídeo. Não é da Greenlight Hollywood, mas é da Greenlight. Que aí é o carro do Serviço Postal dos Estados Unidos. USPS LLV with Mayhem Box. Olha isso que legal. É o carro que faz as entregas lá, né? Nos Estados Unidos. Um carro clássico. Ele vem até algumas informações aqui. O Serviço Postal foi estabelecido em 1775. Os códigos postais começaram em 1º de julho de 1963. Em 71, o Departamento de Postal Iniciou United States Postal Service. 19 bilhões de postagens americanas foram enviadas, né? Em 2016. Eu acredito que eles representem 47% das trocas de correspondência no mundo. Eles possuem 200 mil veículos. Então, essas são algumas das curiosidades que você viu aí. Que gosta aí de correios, né? Talvez não aqui no Brasil, mas no mundo. É um carrinho muito legal aí essa van. Muito bonita. E aí você imagina até que tenha cartinhas aqui dentro, né? Pacotes. E olha só que interessante. Vem essa caixa aqui de correio aqui do lado. E eu acredito que a portinha aqui atrás abra, tá? A gente vai ver se dá pra levantar a porta aqui traseira ou não. E pra finalizar, aí eu peguei esse Chevrolet Silverado 2015. Que eu achei, assim, sensacional essa picape Monster Chevrolet. Aí vem de 2017. Não é da série Greenlight Hollywood. Mas é uma surpresa. E aqui atrás vem uma porção de coisas, ó. Mangueira. Umas maletas aqui atrás. Azulzinha. Deve ter uns turbo nitro aqui. Eu achei muito legal. Muito invocada as cores, né? Eu acho que vale a pena ter na sua coleção, gente. Sensacional! E aqui estão todos os nossos veículos. Já preparados para a largada desta corrida de carros temáticos mais insana de todos os tempos. Uma mudança de ângulo, assim, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó, ignore a ordem que eu mostrei lá no começo. Vamos por partes aqui. Ó, o carro do Mad Max. Que ficou muito legal. É um pouco difícil de dar o zoom. Olha aí a parte de trás dele. As lanternas. A lateral. Aqui, pneus de borracha. Fininhos. É um carro muito envenenado aí, né? O motor pra fora. Parte da frente. Aqui tem a parte até do tanque de combustível. Ali, ó, no brilho. E não tem nem o que falar, né? Nota 5. A rolagem dele tá perfeita. Era o sonho de consumo de muita gente. Não saía, né? Não tinha nada oficial. Muitos e muitos customizadores pegavam o Ford Falcon aí da Hot Wheels, né? Pintava, customizavam. Um verdadeiro trabalho. E agora está aí disponível, né? Para comprar. O que é muito legal. E uma realização de um sonho, né? Pra quem gosta de filmes e carros temáticos. Principalmente do Mad Max. Aqui está concretizado, né? É o melhor deste lote que eu tô mostrando. Temos os dois carros aqui do MacGyver, né? O Jeep. Que lembra muito o Jeep do próprio Juraxi Park. Olha aí que bacana. Vem até a placa. Eu não sei dizer se tá acurada. Olha aqui o step. A parte de dentro. Olha que bacana. Tá muito bem feito mesmo esse modelo aqui, gente. Nota 5, tá? A rolagem dele tá bacana. Aí o carro de competição do MacGyver. Não é tão importante, né? Se você pensar. Preciso ter carros temáticos. E aí eu tenho o do MacGyver. Não é um dos mais importantes. Eu não consegui levantar o capô dele. Provavelmente ele abre. A decoração ficou muito legal. Esse Fenix aqui, né? Fenix. Aí 99 GT. Rolagem boa. Só que aí eu dou uma nota 4, né? De importância. Aí aqui a nossa picapezinha. Do End & Griffith. Show. A picape é linda. Maravilhosa, né? Você vê que ela vem com esses defeitinhos. Mas é de propósito, né? Rolagem boa também. Nossa Ford. Em grau de importância pra série. Essa picape aqui é nota 3. Isoladamente como carro. Nota 5. Total. Média 4. E até porque tá uma rolagem muito legal. Outro que é bacana mostrar é o carro aí do Matrix. Ele abre aqui o capô, que é muito escuro. Também não abre muito. Lincoln Continental, né? Que o Neo aqui pega uma caroninha. Rolagem muito boa, muito perfeita. Eu diria que é um dos carros mais importantes aí da série Matrix, né? Ao lado da moto da Trinity, que ela utiliza no filme Reload. É um dos mais importantes aí, principalmente para os fãs de Matrix. Grau de importância de temático, uma nota 4. Como carrinho, uma nota 5. Nota 4,5 aí pra ele. E esse daqui, Dodge Monaco, da série Hunter. O carrinho muito bonito, muito legal. Tá funcionando tudo perfeitamente. Capô azulzinho lá dentro. Grau de importância pra série. Uma nota 4. O carro em si nota 5. 4,5 também. A rolagem muito boa. Olha que verde lindo, né? Você vê ali no fundo. Muito legal mesmo, gente. Esse aqui é o Ford Gran Turino. Também abre o capô. Abre bem mais que todo mundo. Como que dá pra ver lá dentro o motor. Parte azul e cinza. E vem todo pichado aí. Rolagem também muito boa. Aí conjunto filme e carro, eu daria uma nota 5. Porque é muito legal mesmo. Esse é bem icônico. Você tem que ter esse carro aí. Esse daqui é um espetáculo. Uma natureza dele. Aí o militar. Meia tonelada. 4x4. Olha embaixo aqui o chassis dele. A suspensão. As rodas. O tamanho. Aqui dentro. Olha a frente dele. Parece até do Mad Max. Se pintar ele mais... Umas lamas aí do lado. As poeira. Aí fica igualzinho lá dentro. Você não consegue ver direito. Mas meu, espetáculo. Vem o desenho de uma menina aqui na porta. Essa pazinha aqui. Olha aqui atrás. Vem uma paisagem. Aqui já vem outra ferramenta pra ser utilizada. Quer dizer, a cada ângulo um detalhe diferente. Rolagem no espetáculo. Você põe aqui e ele começa a rolar sozinho. Então eu até pus ele meio inclinado pra ele não sair rolando. Nota 5. Como temático assim de filme, não tem tanta importância. Mas eu acho que faz diferença ter na sua coleção. Aí aqui o Silverado. Essa daqui não é temática. Assim né. Tendo o seu fato de ser da Chevrolet. Mas olha o nível de detalhe do que tem aqui atrás. É isso que eu gosto em miniatura entender. É muito mais do que o carro. É um conjunto né. Uma apresentação. Lá dentro né. Os bancos na cor vermelha. Tudo bem detalhadinho né. A Greenlight não tem vergonha. Nem medo de gastar. Põe retrovisor. Põe um monte de coisa. A plaquinha aqui. Rolagem muito boa também. Assim, como temático. Não tem nada. Mas como carrinho nota 5. Se você quiser considerar uma média aí. Seria um 2,5. Mas na verdade é nota 5 mesmo gente. Olha lá. Rolagem legalzinha. Parece até que ela tem uma tração na roda. Porque aqui tá cheio de gomo. Tá vendo? Então ela tem mais tração do que os outros carrinhos. Em geral. E aqui pra finalizar. Esse sim. Opa. Até caiu já aqui a caixinha de correio. E é muito legal. Porque ela é bem proporcional com os carros. Tá vendo? É a caixinha de correio sim. Vou pôr ela lá dentro. Olha isso. Da USP. Olha o nível de detalhe disso daqui gente. Consegue ver lá dentro. Olha. Os caras dirigem pela direita. Se você percebeu. E olha. Olha lá dentro. Você consegue até morar lá dentro. Então vem a caixinha de correio. Você pode pôr lá. Aí você abaixa aqui a portinha. E abre de novo. Você dá uma inclinadinha. E pronto. Abriu. E assim. A caixinha de correio dá pra pôr em pézinha mesmo. Aí a caixinha de correio lá dentro em pézinha. Você pode pôr ao lado se você quiser. Pra fazer o... O diorama. O único ponto negativo é que ele não tem uma boa rolagem esse carrinho. As rodas da frente estão mais travadas. Inclusive enfiadas pra dentro. Pode ser coisa do meu modelo. Tá. Pode ser coisa do meu modelo. Então ela não consegue rodar legal não. Não tanto quanto deveria. Já dá uma engasgada. Mas pode... Podemos dizer que é o excesso de peso de entrega aí. De correspondência. Isso perde um ponto pra mim. Eu daria 5 com excelência. Mas aí como essa rolagem não foi perfeita pra mim. Pode ser que a sua versão esteja legal. Eu dou uma nota 4 pra ela. Tá bom? E só pra mostrar pra vocês. Eu cortei as embalagens lateralmente. Com tesoura. Que vocês viram aí. Eu fui cortando. Cortando aqui. Cortando. Cortando. E aí sai o encarte inteirinho. E você que é fanático por guardar os encartes. Olha aí. Tá tudo aqui preservado. Silverado. Bigley Bosque. Eu acho até muito mais prático de guardar. Muito mais bonito. Você guardar assim. De serviço postal. Do que as embalagens da Hot Wheels. Fica tudo a cola aqui. Da coisa que você rasgou. Você tem que passar thinner pra tirar com cuidado. Isso aqui não. Muito mais fácil. Você já corta. E tá inteirinho aí pra você. Você que gosta de colecionar os encartes. Muito mais fácil. Muito mais prático. Muito mais bonito pra guardar. Dá até pra fazer um albinho. E aí você tem as miniaturas fora. Livre. Para viver. Valeu. E aí pessoal. Gostaram aqui da coleção da Greenlight Hollywood? Não? Comente aqui embaixo quais veículos que você não gostou. A gente gosta de responder os seus comentários. Comente também, obviamente, os que você mais gostou. Vamos ficar muito felizes de responder a todo mundo. Esse é o Antigo Visor. Trazendo carrinhos aqui diferentes pra vocês. Que geralmente não aparecem em nenhum canal brasileiro. Então nós precisamos da sua força aí pra continuar trazendo esses conteúdos diferenciados. Pra nos ajudar é simples. É só você assinar o canal. Curtir todos os nossos vídeos. Compartilhar com os seus amiguinhos. Ativar o sininho aí pra receber as notificações aí do nosso canal. Então se eu postar um vídeo você vai saber essa notificação. De carrinhos temáticos, de bonecos e tudo que tem de melhor aí. Que a gente vai tentar mostrar para vocês, meus queridos. Um abraço do Antigo Visor. O Antigo Visor. Um abraço do Antigo Visor.